Eu já andei a pé, mas agora eu tô de carro Acelerando mesmo assim ela veio Porque agora ela só quer andar do meu lado No Instagram não sai do meu perfil Quem me viu, quem me vê Tem caminho na XP E hoje os bico sujo Carro do Drap, ei! Mata-se cara do Drap, ei! 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 Ai! Mata-se cara do Drap, ei! Mata-se cara do Drap, ei! Mata-se cara do Drap, ei! 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 Sabe, trota, vou improvisar Um papo agora vou te avisar Salvador, verso é bom você redobrar Fiquei sabendo que mexeu com o meu filho Eu vim te comprar Sabe, mano, que isso é normal Mas compartilhando o mesmo ódio de policial Eu te entendo também sou de quebrada Pode ter certeza esse é o proceder Mas eu confesso que hoje eu dou pulga Mas só depois eu mata você Você tá ligando, tá. Toma essa porcelani? Ou 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 Vão fazendo reina na hora, meu mano Você fica up line? Ei! Ou! Mano, é sem problema Que ironia não gostar de policial Se sua mente vive numa algema anhão familiar do sapato Segure o B.O. Diz que você vai me matar mas você vai morrer você vai virar o alvo você disse que vai me cobrar tá pensando que você é odílios e eu sou um malvo Mas não é assim, eu vou te explicar, você tá tirando Mano, pode crer, eu reparei que cê não tava brincando Então bate no seu filho e depois bate em você Corre, que jeito que a gente vai fazendo Rima boa eu vou desenvolvendo Tá ligado, cante que é melhor você assumir Que na minha frente agora cê tá perdendo Eu bato no Apollo, bato em você E você vai perder essa semifinal E eu tenho uma dica pra você É depois você falar que cê tá passando mal Ai, cê tá passando mal Ai, ai, tô passando mal Antigamente eu até tava ver essa Só que cê só ficou ruim depois que cê veio e tomou um pau Eita, danado Não é por nada, é por nada É agora que o mundo acaba É agora que o mundo acaba Quem puder pular aí Bate cabeça, bate cabeça na plateia Bate cabeça Bate cabeça Bate cabeça Bate cabeça, ladrão 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 E no caso você até sentou que os ilusões pareciam até uma bola de boliche Só que na verdade você tá ligado o pino pro nariz Então você tá ligado que eu fecho sem hype Você conhece? Essa é a bola de boliche Toma cuidado que hoje é só strike Ele falou que a bola de boliche, mano, pega o LX e agora desapega Mas não será a bola de canhão, canhão, irmão É só as mina que você pega Vou limar agora esse que é o conteúdo Zuluzão falou que ele era da Ricard Tá comendo tudo, tá comendo tudo Ei, Mike, você até falou que as mina que eu pego Na situação é tudo canhão nessa prosa Porque eu gosto de uma gordinha Hoje o Zuluzão veio cobrar aquele procedente da venenova E aí, meu seu cuzão É a venenosa É a venenosa Só que agora eu sou um venenoso Ela te traiu Ela gosta dos magrim porque os magrim faz mais gostoso Essa quebra-visação Eu peguei a venenosa Catucatão foi só catucatão Agora você não se sustenta Você é muito magro Ela não te acha gostoso porque a bunda dela você não aguenta Você tá ligado que eu pecho nessa exposição Ela veio muito diferente daquele povo GG E aí foi catucatão O Zuluzão que assiste ao meu vídeo Viu eu dando uma bitoca na venenosa E aí quase que cometeu um suicídio Ei! É a venenosa agora eu sou MC É a venenosa que trouxe o veneno Ela largou você pra conhecer a minha Sucuri Oh! 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 O Zuluzão E aí? E aí? E aí? E aí? Ah! Só que na verdade você tá ligado que ela preferia até os irmãos No caso ela veio tipo aquele filme jogar no treino dela Anaconda do negão Fico na cadeira do pegue, não pega no seu cala... Conta aqui você é o moleque! Tá na sua boca, você não aguenta lendo trânsito ou não leve? Venenosa, ei... Cada gordura mas ela não quer pegar você Eu vou matando agora porque eu tenho mais um verso agora Sabe que eu sou MC? Prega os ilusão, venenosa Encosta, caralho Pode dar um beijo aqui Rapaziada, bate calma Bate Paulo Geral Que batalha gente, que batalha Se matem filhos 90 começa, acertaram a DJ Rapaziada, aquele terceiro round Cadê a manhã lá em cima? Vem geral, vem Vem geral Vai, vai, vai Vamos lá então Aí você é vacilão Eu não sou fácil, não gostaste de você, nem apertava sua mão Fala do nacional, demorou Aquele que cê perdeu, não é o que César ganhou? Você falou que todo mundo me odeia Então repara meu mano que é você que faz rima feia Apertou a minha mão eu faço jus E daí Judas também apertou a de Jesus O que cê vai fazer? A felicidade mano já Yeah, 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 yeah Aê Ó, Judas não foi traído por 11 Mas foi traído por 12 Você não vale nem 12 É isso que tá meus amores Ele tinha 12 Quantos cê tem seguidores? Eu não preciso seguidores Preciso dos meus amigos E quando eles tão comigo 90 fica em perigo Cê tá ligado? É isso que aqui é estouro Pega o bronze pra você Porque eu vim bater só ouro Quando eu tô com meus amigos Para pra falar Vou fazer o bagulho O mano pronto pra esplanar Quando eu tô com meus amigos Tem perigo na parada Mas quando tá sozinho O tal do Krauk não faz nada Então pera aí, pera aí O Krauk não faz nada Eu falo freguês Então conta o que aconteceu Da última vez Porque você morrido Eu falo borrinho mano Tomou um pau Na nariz e ficou chorando Não Não Ninguém lembra Na moral Sempre que cê pega no mic Rima a mão Então eu fui pro nacional Como eu ganhei umas altinhas E aí ganhei o estadual Diferente de você Eu rimo em você em nome Alguém aqui já viu eu Citando algum nome? Silêncio, silêncio Ajuda Ele me falou que se ele estivesse chapado Tivesse drogado Eu faço minha rima sempre mantendo o conteúdo e mostrando o empalo Ele falou que não pagaria se você tivesse drogado Eu não coloco nenhum pela saco Eu nunca teria pago M&A do Paraguai Que rima, clichê rapaz Ineficaz Já você Curuja BCU Lá do Brás Presta atenção que eu não tô de brincadeira Rodrigo Faro é o seu apelido na piqueira Mas hoje ficou tranquilo Eu nunca me iludo Mano, eu mostro pra você como Não tem conteúdo Pode crer, moleque Era melhor ter ficado mudo Você que é BCU É babaca e é cracudo Pode pôr meu nome é sem recalque BCU quem é que fica falando merda no Twitter lá do Grauk Pode pôr que é sintonia Fala o mal do Grauk lá no Twitter Chegou aqui, ficou pagando uma simpatia Eu nem falei com o cara ali no camarim Eu vou te explicar uma parada que vai causar seu fim Esse é o problema da geração de batalhas atual Não ganha na rima e sempre quer levar pro pessoal Ué Não era você que falou de inimigo, pivete Pode pôr que o meu verso agora se derrete Você falou de inimigo, te corta com o canivete Então por que você vai brigar o mano lá na internet? Parceiro agora você foi infeliz Você logo você que é fã do Eminem O cara aqui no mundo mais fascista Parceiro agora eu vou fazer minha improvisação Você é hipócrita e essa sua rima não põe Puta de uma contradição Pode pôr, faça o diz Faça o que eu quiser, eu sou kamikaze Aproximar diz vai ser pra você O nome dela vai ser O nome dela vai ser Aze Pra cá Calma lá, calma lá, calma lá Ó Você mano, mandou mal Não desrespeitei você nem sua família Você que puxou meia disso pessoal É É Eu não deixava Eu não deixava Eu não deixava Essa é a história do anão que te chamava Eu não deixava Eu não deixava Ele me chamou de boi na rima passada Tavi e Apolo pegou sua ex-namorada Eu não deixava No artigo Bate 20 milhões Eu assolo E você fala comigo Tá ligado tio? Que se foda os seus 20 milhões na parada Porque eu lanço no meu canal Se é o dinheiro de divulgar O seu som não bate nada Tá ligado? Então escuta Eu sigo e tá perdido Pode chorar cuzão Que hoje você tá fudido Só que eu rimo no instrumental Como se é o dinheiro de divulgar Se eu bati 20 milhões no meu canal Aê A fazenda Na moral Eu sou sagaz Você é mais branco do que o Vitão Cantando racionais Foda-se o Vitão Tá ligado que eu sigo Então se assemelhe Você fala assim Porque tá pra ver na sua cara Que você é talarica igual ele Tá ligado? Então Abaixa a sua bola Mas eu já falei Pode parar no bright Hoje você toma fatality Atrás de fatality Na moral O malão fazia um freestyle E agora semele Como eu sou talarico Tu era inimigo do Guinho E cobiçava A mulher dele Ei Na moral Se o Vitão não apronta Ela te deu um fora Igual a Luísa Souza Aê na moral A vibe não vai cair certo Porque eu tô me sentindo em casa Então vem assim Você começou falando do Guinho E eu tava de boa Ó que coisa louca Terjeira vez que você fala do cara Tá com ovo dele na boca Tá ligado? Então meu mano Acho que cê não entendeu Tá em choque O Mike Zin perdeu Quando era você e eu Na moral O malão fazia um freestyle Agora não discuta Fica relando na cara dos outros Vai conhecer o suco de fruta Vem, 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 vem Você só sabe relar Só sabe relar Essa aqui é a lista Crau que quer contato Vai no Urologista Ixi, tio Ixi Aí, ó Falou de Urologista Tá ligado? Vou explanar seu segredo Só porque você tem 18 E queria fazer o exame de próstata Tá mais cedo Tá ligado? Então, olha só Geral entendeu Dois anos sem Rio Mas quando eu colei Cê se fudeu Na moral Na moral Você só tá de recalque Olha o dedo do Thiago Cheiro da bunda do Krauk Na moral, esse que é o grefe Você não peita a favela Bota pro seu laser de chefe Aí, eu não peito a favela Tá ligado, mano? Olha só Sem estresse Mal sabe você Que eu trampo E vim de lá Mas você é bico Fala e não conhece Tá ligado? Então é isso Na moral Depois você explica pra nós Como é passar a virgul Em rede nacional Vamos pra batalha Dedo calejado Agora aniquilo Agora eu achei O talarico do Cirilo Sabe, mano? Eu vou rimando no papel É Cirilo Mas sua prima Embarcar no carrossel Mano, cê sabe Que eu tô em outro nível O dedo tá sujo de bosta Puta, sabia que sua rima Era transmissível, pô? Atravisação Pega a venenosa Talarico do Zuluzão Talarico do Zuluzão Olha que bacana Ele só abraça Eu levo pra cama Não proceder Depois eu e ela Vai adotar você Isso, tio Ele tá de direção Cê sabe que eu faço Aqui na improvisação Cê sabe agora Que na improvisação Falei de Zuluzão Ele levou pra cama Zuluzão mostrou É pica no negão Ei, 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 ei Mike, chega Não te desmerece Pica no negão Como que você conhece Sensipatia Exiluzão Isso é pedofilia Isso é pedofilia Mano, sabe que eu vou rindo Sabe, né, meu mano Que eu chego Eu vou sorrindo Sabe, na vida Eu vou sorrindo Venemosa Exiluzia Pega o suricata Vai sorrindo Vai sorrindo pro Zuluzão Eu não sou analista Eu não sabia que o Zuluzão Era dentista Agora cê fica em coma Pega o dentista Toma, Karen Toma Ele é dentista Sem caô Bota pica no seu dente E seu dente Se parou Ele pegou uma criança Aqui no improvisado É hoje que o Zuluzão vai ver o sol nascer quadrado Agora dá déficit Só o quadrado Ele joga Minecraft Pode ir pra pasta Não é pra avisação É Minecraft Não é vacilão Agora sem brincadeira Ou a roupa do retardado É um cepo De madeira Outro barulho É só os índios mais pesados da tribo que incendei Isso é batalha Down there Isso é batalha Down there É só os índios mais pesados da tribo que incendei Isso é batalha Down there Isso é batalha Down there Sabe que é o rimo aqui sem limite Sem rap e boxe tudo bem Agora para na sarjeta Porque boxe é caixa Mas eu sou tipo modo avião Meu sol encaixa com a caixa preta E você não vai voar Porque você tá ligado Que talento você não esbanja Aliás A zima do cante é mais sem sentido Do que a caixa preta ser laranja Primeiro aprende a contar Até porque você é chato igual o Supla Sério Se fosse o meu melhor filho Você estaria na minha dupla Mas não é Tudo bem Tá aceito Pelo menos você tá fazendo hip hop É por isso que como filho eu te respeito É a melhor dupla Não Apenas isso não Ashi Você abandonou o filho Ele vem cobrar É ninja renegado Pode até chamar de Itachi Esse Tá entendendo Ashi nessa fita Vai virar presunto Ele é o ninja renegado Vai matar o Itachi E de brinde o Sasuke morre junto Mano Cê sabe Agora se liga Que é sem caô Pai Filho Filho E um tatu bola Que o Apollo adotou Sabe né mano Que eu vou rimando E não fico pra trás Pai Esse eu matei Esse também Nada demais Ele é o Abel Tudo bem Cê acha que cê pisa na rua Eu adotei o tatu bola E olha Nossa Esse tatu bola Uma ideia melhor que a sua E aí Do que adianta Você quer mandar o rap Mas cê não vai subir no pódio Porque hoje eu vim de Itachi Você é o Sasuke Cê quer me matar Mas cê é fraco E falta ódio E aí Ele é o Itachi Mas o nível não tá acima Pra ganhar batalha Usou o Sharingan E copia minhas rimas Você tá ligado mano Vai tomando punchline Você fica upline Sério Depois de hoje Com o celular cê não fica online Não Começou a colar com os branquinhos do Fox Que usa o cabelo e faz a franja Olha que fraquinho Ele usa o Sharingan Nós é louco maloqueiro Que nós fuma o Sharingan Ei Cê tá entendendo mano Cê não escutou o papo Eu vou contar ali pra você Falou que eu sou da ação Cê é preto de estimação Caralho Eu prefiro morrer Sabe né meu mano Que eu chego agora Eu saio do trilho Sabe por que você não é o melhor filho Você é fraco Lhe falta crocodilho Aê Vá no Lú Vá no Lú Vá no Lú Vá no Lú É o seguinte família É o último round da noite Xamã vs Horace Sendo Gê não acabou pra cima Vamos lá 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 Então vamos Bagulho tá doido Horace chamando a batalha da aldeia Tu história tava maneira Mas agora vai ficar mais feia Tá ligado Xamã Tá ligado mano Agora eu vou desenvolver E não tem amargura Horace chegou nessa porra Meu mano Acabando com a tua luxúria Acaba com a minha luxúria Mas tá tranquilo Eu vim da rua Só sobra minha literatura Eu faço freestyle pesado Eu vim do Rio de Janeiro É palavra na roupa Você é o rap Ou você é o Felipe Escudeiro Tá ligado meu parceiro Aqui eu tô no corrão Eu não sou escudeiro Eu tô com colete É a prova de vacilação É que é parada meu mano E é que não tem ideia errada É que se foda o menor Que explana Porque nós só porta a roupa Da importada Se liga só no bagulho Faço freestyle E eu sou competente Mano Não Vendeu ideia Puta Clique em touch novamente Eu faço isso meu parceiro E eu vou rimando Agora O carro da funerária Tá te esperando lá fora Tá ligado meu mano Tu sabe que o Orochi Faz isso e faz com o coração Vou levantar que nem morto vivo Rindo de você Me junto no teu caixão Tá ligado Vou até de manhã MC Orochi meu mano Te matando em rima Tu sabe Nós é talibã É talibã E eu sou cobrador de van Mano Se liga Faço meu freestyle pesado Meu mano Com a palavra inusitado Mano É uma fase mais comprida Eu tô vendo a batida aqui E esse delinquente na minha frente Se liga no freestyle pesado Meu parceiro Chamanzi Pegando a fila do Tenente Tá ligado meu mano O culto é brisa Relaxa o Kotoroshi Improvisa Pode fazer vários hits Meu mano Pode fazer Mona Lisa Que o bagulho tá doido Meu mano Tu sabe que eu te mato Nesse freestyle Faz música em homenagem A Mona Lisa Mas meu freestyle É verdadeiro obra de arte Uma obra de arte Eu vou evoluir Você é o balão Você é o balão Subiu Pra depois sumir Você vai precisar de coisa Dois Eu adoro essa base Mano E respeito a minha história Desde antigamente Quando não tinha grana Pela limusina E ia lá na glória Tá ligado meu parceiro Vai tô de frente Mas tu tá fudido Se destacou no poesia 6 Porque pegou o flow Do teus amigos Todos amigos Tá ligado MC Orocho Louco e embrasado Tamo na aldeia Aqui muito calmo RJ aqui bem representado Não 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 Ele agora acaba dele É a última 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 Essa porra aqui meu mano É a batalha da aldeia Você foi assaltado Eu tava na pista Fazendo freestyle Meu mano Se liga do bagulho Que eu falo Independente do bagulho Sabe pra geral Nós é cria De lá de São Gonçalo Uma salva de palma Aí mano Aê o sofá Nesse cara Quero ver matar ele Quero ver matar ele Mata ele Juntamente com meu trio Na batalha Eu vou rimando Aqui com meus amigos Sabe aquela musica La balão Ela nunca fez tanto sentido Tá eu no meu trio Tá eu o Orochi Juntamente com o teu gazim Pode avisar Hoje é dia de assalto E eu vou roubar Todo o hype pra mim Demorou vacilão Só que aí tu esquece Que tu cai numa ilusão Só o pastor Fraco de resposta e ataque Você tem dois chifres Um tátil Outro zaque Tá ligado meu parceiro Se liga Que minha rima é cabulosa Falou que o chifre é tatizá Que me diz Quando que tu comeu Uma famosa Pode empapar Escutar né tio Cê comeu, ela deu pra outra É o boca de pelo mais famoso do Brasil Tá ligado? É isso que eu falo E todo mundo já entendeu Cê rouba o hype por cê Porque cê não trabalha e vai fazer o seu Com certeza, meu mano Só que você não passa de um neném É melhor o cara comer a gostosa famosa Do que não comer ninguém Então, deixa eu falar pra vocês Porque eu sou do tempo do Racionais Sem bléu, não vai deixar o seu Trisalho na mão, na mão de um cara pálida de topete e gel De topete e gel Pode pá, que eu vou ser cruel Rapaziada, vamos cobrar o dia Pra ele devolver o nacional do Corel Ele não comeu, não é famoso, isso é fato Sabe por quê? Mulher pra nós é gente Mulher não é comida no prato Vou rimando Oh meu mano, sem segredo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tá ligado? Vou rimando Oh meu mano, sem segredo Como que ele não come ninguém Todo dia tá comendo o cinco dedos Mano, você tá tirando Sem maldade Oh camarada, você foi esplanado Isso é inveja Você fala da mina Porque você é um viado inculpado Você tá ligado que eu cheguei e rir mano Você não entende na capela Mano, você tá puxando putaria Cadê o Salvador, representante da favela? Não bagulho eu vou te dizer Calma na rima, vem bolada Que na próxima rodada eu respondo você Tá ligado mano Meu flow já saiu da vitrine Claro que ele vai falar putaria Ideologia, sexo e crime Favela é isso meu mano, tu sabe Essa é a minha tropa e eu fecho com 15 Ele devolve o Nacional do Coel E eu te devolvo a costa de 2015 Segura o B.O. Ei, pode pra que eu seguro Esse B.O. Você sabe pivete Vou cobrar o Salvador Que perdeu pra mim E jorou na internet Tá ligado Então eu te falo Olha só Se for assim Hoje era pra ser só revanche Só que felizmente Eu causo seu fim Só que eu não arrimo no trap Irmão, mas tem um pra ceder Aqui tem dois nacionais Deu um pro Coel Ainda sobra um pra você Então tá filando, cara É isso, o irmão não tem rixa Ele fala que vem dando uma comida no prato Assim falou a salsicha Demorou Bem inovadora a rima Fechou Ele falou de Nacional Só que eu sou Brasília Não ganho sozinho É claro que tá sobrando um Eu esqueci de cobrar também um Do Marinho Eu, Loroche Eu fui te cobrar no tanque versus museu Mas tu viu o Johnny apanhando E em vez de ficar lá Você correu Barulho pro primeiro round família Ai que vibe foda, mano Tá caralho Tô feliz Assim Salvador Massa o meu respeito, irmão Ei, 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 ei A voz do povo é a voz de Deus Rima na hora Meu mando, eu mando Essa mesma voz do povo Pois Bolsonaro no comando Presta atenção Cê tá ligado Rima na hora Não é por que nesse Monstro Eu renasci Admite que cê perdeu como MC Esse cara tá tirando A tema voz do povo Sinceramente eu par e oro Não, acho que cê não escutou O som do rap box Eleitor 17 Não pisa onde eu moro Caralho Você tá brincando, né não Vou falar algo de batalhar Com o famoso agora Porque cê bate no cara E ninguém vê O cara te dá uma zoa E a batalha vai e estoura Para de chorar Você tá ligado Que isso é irrelevante A voz do povo E a voz de Deus Eles botam em mim E com Deus Hoje você fala sobre o Kante Você tá ligado, mano Que o Kante anima Você é um bom MC, mano Para de chorar Quando faz rima É, eu tava falando com Deus E era sobre o Kante Realmente, meu mano Eu tô confessando Senhor Eu matei um MC na batalha E isso na minha mente Está me azuclinando O cara Aê tio, tem mais, tem mais Até porque Eu represento o São Paulo inteiro Não represento apenas A quebrada que eu vim Não fala com a voz de Deus E está com você Porque aqui cê é Tupã Fora cê é um curubim Rima eu tô topando Presta atenção Meu verso incendeia Eu matei o MC Ah não Já tem edição Três que você perde pra mim na aldeia Aê, tem mais atenção Até porque sua rima É de caderno Falou que matou Kante pra Deus Só que foi com mentira Aê, Deus foi E te mandou pro inferno Sabe qual que é a fita Mas sinceramente Você tá ligado Rap é meu signo Eu fui pro inferno Desafiei o diabo Ele ficou com medo E viu que eu sou maligno Aê Eu perco pra você na aldeia Tá ligado A rima repara Eu colo na aldeia Nas outras semanas Eu tô em outras quebradas E quem disse que eu vejo a sua cara Pode crer Presta atenção Porque na rima tá pura hip hop Sério Que você é maligno Enquanto que o mal um dia Salvou o hip hop Aê Você tá ligado Mano Eu faço improvisação Você é maligno Eu sou amor A voz de Deus vai salvar esses corações Tá ligado Truta Que eu já vou rimando Camarada Sinceramente Meu truta Você vai tomar um pau Não A maldade Vem dos engravatados A gente só tem maldade Que é feito colateral Aê Sinceramente Pruta Tá ligado Que você tomou um pau Quando que o lado mau Salvou alguém Sou inguiang Tonical Outro lado bem O lado mau Pau 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 Isso é um show de freestyle, é só aquela batalha que você tem hoje. Isso foi generativo, vamos ficar ligado que o bagulho vai ser louco! Ó, onde o que? Vou agradecer como o pessoal da Zona Leste, como sempre, mas os da Zona Leste de verdade, certo? Zona Leste é coletividade, independente, nós se ajuda todo mundo, quem é pra ser, tá ligado? Quando eu falo Zona Leste, eu não falo simplesmente as batalhas de rima, eu falo quem cresceu comigo na minha quebrada, falo a Zona Leste, certo? As batalhas de rima, eu já não tenho nenhum comentário que tá no espaço aqui no meu coração, certo? Zona Leste, nós é o lado mais periférico de São Paulo, certo? O lado mais populoso de São Paulo, é da onde tem os ouro da quebrada. Batalha da Leste, todo sábado, três e meia da tarde, agora eu tô de volta, certo? É nóis! Muito obrigado, galera! Deus abençoe o retorno de vocês, tomem muito cuidado e respeitem as meninas aí, certo? Eu já andei a pé, mas agora eu tô de carro, acelerando mesmo assim ela veio, porque agora ela só quer andar do meu lado, no Instagram não sai do meu perfil.